Música Uruaçu a quase 300 quilômetros de Goiânia foi a cidade escolhida pelo Tribunal de Contas dos Municípios para a realização do segundo encontro regional no estado. Lideranças de 50 municípios como prefeitos, vereadores, secretários, assessores jurídicos e a sociedade em geral participaram no Memorial Serra da Mesa de debates sobre como melhorar as gestões, papel de fiscalização dos vereadores, os subsídios dos agentes políticos, acessibilidade, tecnologia de informação, como prevenir irregularidades, entre outros temas. Os encontros, no total de 5 até julho, contam com a participação do Ministério Público e Universidade Federal de Goiás. A intenção do Tribunal é aproximar da população e qualificar os judicionados para que as cidades sejam cada vez mais bem administradas. O Tribunal de Contas, com esse papel de orientador, ele faz o prefeito sentir mais segurança e com isso desenvolver melhores ações que venham a promover a qualidade de vida da população. O que o TCM fez conosco, nós pedimos para ele colocar a estrutura dentro do TCM para ensinamentos lá dentro. Foi a melhor coisa que tem, então foi grande valia o que o TCM está fazendo. Nós colocamos essa qualificação que a UFG tem à disposição do Tribunal e à disposição dos municípios no sentido de qualificar os municípios, de qualificar os gestores públicos municipais para que a gente tenha uma gestão pública mais eficiente, mais eficaz e mais transparente para a sociedade. Bom, o Tribunal de Contas dos municípios está indo de encontro aos gestores, né? Vem conversar e vem mostrar o trabalho, vem inovando, mostrando para o interior, mostrando para as câmaras municipais, para os prefeitos, para os presidentes de câmaras, para os gestores em geral, esse trabalho que é inovador. É um trabalho preventivo, onde o gestor fica o dia todo tirando suas dúvidas, fazendo suas colocações e o Tribunal vai absorvendo aquilo que o gestor tem de dificuldade em fazer as coisas, cumprindo a legislação e o Tribunal está aqui justamente para isso, né? Para que o gestor possa cada vez mais se sentir seguro ao tomar uma decisão. TCM. Inovação a serviço da sociedade. TCM. Inovação a serviço da sociedade. TCM. Inovação a serviço da sociedade.